E olha, depois de levar um tiro no rosto, um agente do Degaze tenta se recuperar dos danos físicos e emocionais causados por esse ataque. Superando essa fase do pós-operatório, eu vou tirar todas as licenças que eu tenho para tirar, eu saí do Degaze e ir para outro concurso. De fato, o Degaze não me merece. O desejo é do agente do Degaze, vítima de um ataque a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última quinta-feira. Ele foi atingido no rosto por um disparo e se recupera no hospital, onde vai passar por uma cirurgia ainda nesta segunda-feira. O agente acredita que foi reconhecido por ex-internos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Ele fala perder o seu. Lá no Degaze, os internos têm o hábito de chamar os servidores, os agentes de seu funcionário. Imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pela Band mostram a fuga. Os criminosos passam de moto em alta velocidade depois da troca de tiros com o agente. Essa outra câmera mostra o desespero de familiares e vizinhos para socorrer a vítima. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Campos Elísios, em Caxias. Segundo os familiares, ninguém foi chamado para prestar depoimento e nenhuma câmera de segurança foi recolhida para ajudar na identificação dos criminosos. Esse não foi o único caso envolvendo agentes de segurança nos últimos dias. No domingo, o policial militar Ricardo Lúcio Pascoal, de 69 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto em Mesquita. No mesmo dia, em Nova Iguaçu, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Tales Santos da Silva, também foi alvo de criminosos. Ambos têm quadro de saúde considerado grave. Em relação às investigações do ataque ao agente do Degas, a Polícia Civil disse que a apuração está em andamento, mas não esclareceu quais diligências já foram feitas.